Bom dia meus amigos, olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus e a gente tem episódio 6 de Blade Burst Sparking Ah, eu adoro quando o Chico faz isso Muito bem meus amigos, vamos ver o que aconteceu no episódio de hoje Que na minha opinião tudo aconteceu muito rápido A gente teve um problema tão grande resolvido nisso de tempo Vocês vão ver conosco, então deixa o seu like e se inscreve tudo mais, let it read A gente mudou um pouco aqui o nosso formato porque a Mully Beat tá ainda atrás do pessoal que faz a MV Infelizmente essa reforçada no filtro acabou pegando nós Então aqui estamos nós mostrando que é o nosso comentário do episódio O Ranjiro avisa que tá chegando visitas hoje, então é bom eles prestarem atenção Mas não, o Hyuga continua só pensando no Silas, continua só pensando nele Que quer ganhar mais a batalha, que quer mais um round E o Ranjiro continua chamando atenção dele Quem é que tá vindo aí? O Valt e o Rantaru Aparentemente a gente vai ter um novo campeonato acontecendo por aí Que é bom eles já irem treinando, a gente vai ter um arco lá no episódio 9 e 10 Igual a gente teve com o Joker, vai vendo, tenho certeza Mas mesmo assim o Hyuga continua olhando exclusivamente pro Silas Eles ficam trocando encaradas, ah eu ainda vou te superar Ele faz até umas caretas pra ver se ele para de encher o saco dele E já pensando na oportunidade desse torneio, ele imediatamente vai treinar Ele não consegue levantar peso nenhum, nem o Ranjiro Enquanto o Silas consegue fazer todos os treinamentos sem problema nenhum E o Hyuga tá tão obcecado com isso que assim que o Hikaru acorda ele não tá lá Ele tá insistindo de novo, todo tipo de treinamento que o Silas tá fazendo ele imita de fazer também No dia seguinte mesma coisa, ele continua obcecadão e todo mundo continua segurando ele Não é pra exagerar tanto assim Se o seu problema é o Silas, vão fazer você superar o seu medo dele Isso aqui lembra bastante quando o Valt viu o rosto aqui em todas as pessoas que ele olhava Isso aqui é outro throwback de novo O primeiro é a temporada que a gente tá tendo todo mundo vestindo as roupas de antes A gente tá tendo o Hyuga aqui nesse mesmo tipo de situação Todo mundo coloca essa máscara de Silas Pra ver se quem sabe ele consegue superar esse medo E olha aí ó, assim que o Hikaru coloca a máscara E imagina o Silas ali na frente dele E tenta dar o melhor de si E no dia seguinte, não é que ele aceitou o desafio mesmo? Ele tá todo invocado, tá com essa aura de fogo O Valt percebe que já tem uma coisa diferente no Hyuga E lançados os beijos, nós temos o primeiro impacto E eu acho que o Hyuga resolveu copiar a estratégia que o irmão dele fez Afinal ele não ganhou do Rock Tavor assumindo sempre Pois bem, é isso que o Hyperion faz O Curso Satã vai utilizando o Universe Drift Que já vai batendo embaixo Vai virando um pouco o Bey Mas ele aguenta um pouquinho com aquele disquinho que tem na Pontaxid Ele por pouco consegue escapar E aí ele aproveita, ele ativa esse cabelo de fogo aí Que eu acho que essa vai ser a ressonância que a gente vai ter nessa série O irmão dele tem um cabelo desse de fogo azul Que a gente viu lá na abertura Mas esse aqui é o do Hyuga E aliás, esse é o avatar do Bey dele E rapidão assim ele vem com o King Strike E Eclode o Curso Satã como se não fosse nada, gente Esse é um beijo de uma defesa extremamente alta Ele vai lá, só chama o especial e pronto Cadê o Silas chamando o avatar dele também? Sério, ele perdeu muito rápido O placar aqui acabou 2x0 E depois o Ikaru quer fazer a mesma coisa Se ele ganhou do Silas, ele quer também E fica nessa briguinha Onde a gente depois já vê as próximas cenas do próximo episódio Isso aqui parece um pouco torneio distrital Mas eles ainda estão lá no mesmo stage E nós teremos três batalhas A gente tem Helios contra o Valkyra A gente tem o Glide Agnaruk Contra o outro Glide Agnaruk E de novo o Satã contra o Hyperion Aliás, a gente vê o Valkyra aparecendo bem mais nesse episódio Tá conversando com os personagens e todo o resto Aliás, o Valkyra tá com uma presença bem maior Tá aparecendo, tá orientando os personagens Diferente de GT Que apareceu uma ou duas vezes O resto foi só pra servir pra fazer thumbnail de AMV clickbait Essa série em particular é que me preocupa Eu espero que os irmãos não comecem a ficar com inveja Com ciúme do outro Porque agora o Valkyra tá ajudando o Yuga Não tá falando com o Ikaru Espero que os dois não resolvam brigar E depois um pra cima um do outro E sério, essa vitória por cima do Curso Satã Ela foi muito rápida, gente Veio só o Super Strike Acabou com o B e toda essa defesa aí Ponto Universo Todas as rodinhas redor Disco de Forja e Recaine E isso aqui acabou muito rápido Não sei porque os caras tão querendo apressar tanto Se isso significa que a gente vai ter mais Bs aparecendo Em menos quantidade de episódios Por mim, tá ótimo Mas sério, a gente ficou com o Glide Agnaruk Levou uns três episódios Pra gente conseguir entender melhor Como ganhar dele e tudo mais As gimmicks Enquanto o Curso Satã aparece duas vezes Uma bloqueou Depois eclodido Como se não fosse nada Eu acho que nem o Quetsico Nem o Nepsius Apanharam tão rápido assim Então vamos lá, Valkyra Aparece mesmo na série Interaja com os personagens Usa mais esse Brave Valkyra Porque até agora você lutou o que? Só uma ou duas vezes com ele Eu quero ver você aparecendo mais vezes E todo mundo se ajudando Pra depois encontrar o Lene Valhalla E seja lá qual que seja O bem dele De resto, meus amigos Mais uma vez Se você quiser assistir o episódio de hoje Siga o nosso guia do ProtonVPN E você assiste direitinho Da maneira oficial E se você quer um Base Parking Não se esqueça Que a gente aqui no canal Tá fazendo sorteio Entre aqui no nosso unboxing Do Gladiagnaruk E segue as regras direitinho Quando a gente chegar em 160k A gente faz o sorteio E vamos ver quem é que vai vencer Quem é que vai tirar sorte grande, viu? Até a próxima